Eu, eu acredito que está na hora da gente buscar Deus em nós, que está na hora da gente se olhar, não no espelho, mas se olhar, olhar a nossa alma, olhar a nossa essência e dizer, por quê? Por quê? Por que eu ainda não aprendi a agradecer? Meu Deus, eu posso não ter a casa dos meus sonhos, mas eu tenho onde dormir, pode até não ser minha, mas eu agradeço porque ela me abriga, eu posso não ter a saúde que eu queria, mas eu tenho a plena consciência que as minhas ações, a minha ingratidão, o meu julgamento com os outros, a minha falta de paz, mas eu deixei o meu emocional adoecer o meu corpo, eu tenho essa consciência, meu Deus, então eu sou grata pela oportunidade que eu tenho de reconhecer que eu me adoeci, mas eu sei, meu Deus, que eu posso corrigir isso em mim, está na hora da gente tocar em nós, tocar aqui no nosso corpo, no nosso peito, no nosso coração e dizer, desperta criatura, desperta, porque o Deus habita em você e se alguma hora a sua vida não está do jeito que você gostaria, é porque você se afastou de Deus, você não se permite que Deus ressurja, renasça em você, e aí é onde a gente fica mais em paz, quando a gente faz essa limpeza de consciência em nós, porque a gente limpa a nossa casa, a gente limpa a nossa estante, o nosso chão, os nossos tapetes, a gente limpa as nossas louças, os nossos talheres, mas a gente não limpa a nossa consciência, a gente ainda fica com aquela consciência suja, de sentimentos horríveis, que nos causa verdadeiro tormento quando a gente vai dormir, sentimentos de inveja, porque eu não tenho aquilo que minha irmã tem, que minha sobrinha tem, que meu vizinho tem, que seja lá quem for tem, eu não tenho aquela vida que eu gostaria de ter, eu não tenho aquela condição financeira que eu queria ter, então esse sentimento de inveja, de ciúmes, isso é meu, isso é meu, o meu marido é meu, a minha esposa é minha, que parece um objeto, um biscuit, que parece uma estátua, que você diz, essa estátua é minha, está na hora da gente fazer uma faxina na nossa consciência, da gente falar bem assim, meu Deus, quanto eu menti hoje, faça uma retrospectiva no final do dia, como fala Santo Acostinho, quanto você mentiu hoje, quanto você falou coisas que não eram verdades, quantas inverdades, quantas inverdades você falou, quantos julgamentos você fez hoje, mas Thelma, eu não fiz julgamento, vamos lá, quantas pessoas que você olhou na rua e apontou o dedo e criticou, ou criticou o cabelo, ou criticou a roupa, ou criticou o modo da pessoa falar, quantas vezes a gente acorda, a gente acorda, a gente mal acorda e já fica com essa consciência suja, trazendo para o novo dia a sujeira de ontem, de antes de ontem e você vai tomar café, você senta na sua mesa e você está lá tomando o seu belo café da manhã, e aí o que que acontece? Você começa, falar do ontem, porque o dia não começou ainda, está começando, não tem nada para você falar do agora, aí você tem que falar, porque a língua coça e aí você vai e fala lá do ontem, você viu o que fulano de tal falou? Olha, eu não estou julgando, mas olha, poxa, para que falou aquilo? Você viu o que foi que fulano de tal fez? Você viu que comportamento teve? Isso é o que, gente? Isso é julgar. Você já está condenando ao outro na maledicência. Então, a nossa vida, ela realmente é repleta de julgamentos. E iremos aqui hoje refletir um pouco mais sobre o significado do ato de julgar, né? Porque a gente vai confundir muita coisa aí e eu vou te dizer, olha, o professor da escola, ele avalia, ele não julga, tá? Ele avalia. Os nossos pais, os pais, eles apreciam, os nossos chefes, eles analisam aquilo que a gente está fazendo. Não estão todas essas pessoas julgando, não, elas não estão julgando. Julgar, gente, é uma responsabilidade, é uma tarefa especial. Nós, nós, eu aqui, você aí que está me ouvindo, nós, presta muita atenção. Nós aceitamos o papel de juízes de diferentes maneiras e em diferentes lugares e com circunstâncias diferentes. Por exemplo, quando nós nos tornamos pais e aceitamos vir aqui e ter filhos, quando nós nos propusemos a ser pais, nós nos colocamos no papel de juízo para analisar ali o que os nossos filhos estão fazendo e corrigi-los da melhor forma possível. Quando nos tornamos professores, também nos tornamos juízes, mas é para que a gente possa avaliar aquele aluno e fazer com que ele prospere no ensinamento dele. Olha que coisa bacana, né? Então, nós temos esse papel. Isso é um papel bacana, mas eu não estou falando aqui dessas atitudes julgadoras de um pai, de um professor, não. Eu estou falando aqui, vou considerar hoje aqui, atitude julgadora que contamina todos nós. Que nós nos contaminamos com essa atitude julgadora. Quando a gente usa essa atitude julgadora para corrigir nós mesmos, para detectar os nossos próprios erros, essa atitude julgadora é benevolente, ela é benéfica. Ela não é um vício. Ela é importante. Quando a gente usa essa atitude para corrigir coisas em nós. Isso é simplesmente bacana. Porque nós vivemos em um mundo de dualidade. Aonde existem sempre duas facetas. O bem e o mal. O certo e o errado. Nós nos deparamos com situações desse tipo o tempo todo. Quando lidamos com os gostos. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Né? O tempo todo a gente está lidando com essa dualidade. Quando olhamos para as pessoas. Quando olhamos para um acontecimento, para uma situação. Quando olhamos para um objeto. Né? Quando a gente olha tudo isso. Nós nos deparamos com esse drama o tempo todo. Isso é feio. Isso é bonito. Aquela roupa é bonita. Aquela roupa é feia. Aquela pessoa. Muita gente olha para a gente. E diz bem assim. Isso acontece muito comigo. Que eu estou sempre mudando. Eu gosto de mudar meu cabelo. Eu gosto de mudar. Eu sou assim meio. Eu gosto de mudar. E aí muita gente fala bem assim. Ai Thelma. Eu gostava de você antes com aquele cabelo. Com o cabelo dessa cor. Ai Thelma. Eu gostava de você com o cabelo mais curto. Eu gostava de você com o cabelo mais longo. Então eu vou dizer para a pessoa. Então você não gosta de mim. Você gosta da minha aparência. E isso que ela está fazendo. É uma atitude julgadora. Nós fazemos isso. Isso é uma atitude julgadora. Não é verdade? E as nossas impressões. As nossas memórias. As memórias do passado. Ela abre a porta da mente. Para que essa mente analítica. Essa mente de analisar. E algumas vezes crítica. Ela vem à tona. Por exemplo. Quando a nossa comida. Ela tem pouco sal. Ela tem menos sal. Ou um pouco mais de tempero. Logo, logo a nossa língua vai reagir. Não vai? Você logo vai perceber. Vai dizer assim. Nossa. Esse tempero hoje está demais. Esse sal hoje está de menos. Não é assim? Então, com o passar do tempo. Se nós não formos cuidadosos com os nossos hábitos. Com os nossos comportamentos. E a nossa natureza crítica. É possível sim. Que gradualmente. Nos tornemos vítimas. De uma atitude julgadora. Porque quem julga. Vai ser julgado. Você gostando disso ou não. E se você já está sendo julgado. Então, preste atenção. E se perdoe por ter julgado alguém. Corrija. E a partir de agora não julgue. Então, com essa atitude julgadora. Se desenvolve em nós. Como é que essa atitude julgadora. Ela se desenvolve em nós. Você sabe? Como é que se desenvolve. Essa atitude julgadora em nós. Pois eu vou lhe dizer, meu amor. Ela é o resultado de nossa natureza crítica. De analisar tudo. Quando você olha para a pessoa. Diz bem assim. Olha. Eu quando eu olho para alguém. Eu já analiso. Eu sei até o que ela está pensando. Você só não sabe o que você está pensando. Você só não sabe o que você está fazendo da sua vida. Porque você está julgando. E vai ser julgado. Você pode ser julgado. Né? Então, essa também é o resultado. Da nossa tendência natural. De encontrar erros. E rebaixar os outros. Porque quando a gente julga. A gente está buscando erro no outro. E a gente, de alguma forma. Está rebaixando o outro. Isso também é o resultado do nosso sentimento de insegurança e medo. Por exemplo. Se eu sou uma mulher insegura. Eu não me acho bonita. E eu vejo uma mulher bonita ali. E eu estou com meu marido. Com meu namorado. Eu falo. Vixe, meu Deus. Que mulher esquisita. Mas para que aquela roupa ridícula? Isso é insegurança. Então, eu já julgo a mulher lá. Já digo que a mulher. Que eu sei que ela é bonita. Mas eu não quero que ela seja bonita. Porque eu me sou insegura. E eu tenho medo que meu marido olhe para ela. E ache ela maravilhosa. E me ache um traste. Né? Então, eu já me sinto insegura. E o que é que acontece comigo? Eu julgo aquela pobre criatura. Então, isso também é um resultado da nossa baixa autoconfiança. E baixa autoestima. Eu confio muito pouco em mim. A minha autoestima é baixíssima. Eu me acho feio. Eu me acho incapaz. Eu me acho que a minha vida nada dá certo. Né? Eu acho que eu não tenho a minha falta de habilidade. Eu não me acho útil na vida. Isso também, essa atitude julgadora, é o resultado da ciúme e da inveja. Da justiça própria. De estar certo. De estar completamente correto. E de ser moralmente superior. Quando a gente quer controlar a vida. Quando a gente quer se sentir superior. A gente julga. Porque a gente rebaixa o outro. É uma presunção. É um comportamento discriminatório a atitude de julgar. Nos tornamos muitas vezes, gente, julgador para compensar aquilo que nós não temos. Eu não tenho isso. Eu não tenho esse carro. Então, eu julgo quem tem o carro. E eu digo, pra quê? Pra que comprar um carro tão caro desse? Se eu tivesse dinheiro, eu tinha comprado. Mas eu não tenho. Então, eu vou julgar o outro. Pra que comprar um carro desse? Pra que comprar uma bolsa tão cara? O que é que tem a ver o dinheiro do outro com você? O que é que tem a ver a vida do outro com você? Não é verdade? E essa atitude julgadora, ela também vem da comparação. Entre passado. O meu passado. Eu tive uma infância ruim. De muitas dificuldades. E agora eu vejo uma criança ali, uma mãe, que trata a criança com facilidade. E eu começo a julgar. Pra que essas facilidades? Pra que fazer isso com esse filho? Porque tudo a gente quer se meter. Não é verdade? Então, a gente fica ali impondo a nossa visão julgadora. Na vida do outro. A intolerância. O preconceito. A impaciência. A desaprovação. Tudo isso são atitudes julgadoras. E a atitude julgadora, gente, ela alimenta a nossa natureza crítica. Né? Por quê? O nosso talento, a inteligência, a superioridade, que por fim, ofendem os outros. Porque, tipo assim, a pessoa é inteligente, a pessoa é talentosa e aquilo me ofende. Porque eu não sou. Então, a atitude julgadora faz com que a gente desmoralize a pessoa. Sabe quantas pessoas são desmoralizadas pelas nossas atitudes julgadoras? Você sabe quanta difamação acontece por julgar alguém? Quantas pessoas são difamadas por julgamentos? Quantas punições existem? Quantas vinganças por causa de julgamento? Quando a nossa natureza julgadora fala, ela está sempre se justificando. Eu sou bom. Porque os outros são maus. Gente, vou contar aqui uma historinha rapidinha, que isso é bem bacana, tá? Uma vez, um professor de matemática, ele desenhou uma linha no quadro negro. Ele pegou o quadro, pegou o giz e desenhou uma linha. E pediu aos alunos que tornassem essa linha menor, sem alterar o que ele havia desenhado. Ele queria que os alunos ali desenhassem, né? Tornasse aquela linha menor no quadro, sem tocar nela. Sem apagar, sem ir lá e apagar. Que alguém levantasse e fizesse aquela linha do quadro ser menor. Todos os alunos ficaram ali em silêncio, olhando, olhando, olhando aquele quadro e disse Poxa, como é que eu vou fazer isso? Professor, pode apagar? Não, não pode. E aí os alunos ficaram pensando. Mas teve um garotinho em especial, que ele se levantou. Todo mundo ficou olhando pra ele na classe, né? Ele pegou o giz, olhou pra aquela linha. E do lado daquela linha, ele desenhou uma linha maior do que a do professor. Olha que coisa fantástica. Essa ação mostrou o talento, gente, e a atitude positiva daquele aluno. Então aquele professor ficou emocionado com a ideia do aluno. Porque ele fez com que a linha do professor fosse menor, porque ele criou uma linha maior. Ele não se sentiu intimidado, ele foi lá e fez. Em nossa vida diária, nós rebaixamos e condenamos os outros. Sabe pra quê? Pra mostrar que somos superiores e especiais. Normalmente nós queremos mostrar que eu sou bom, porque os outros são maus. Quando você fala assim, a minha religião é a melhor que tem, você está dizendo que a outra não presta. Quando você diz bem assim, meu Deus do céu, olha, eu gosto muito disso aí, mas o meu é melhor. Eu faço melhor, eu faço o melhor bolo, eu faço o melhor doce, eu faço a melhor roupa. Você está julgando. Você está se colocando na qualidade de ser superior ao outro. E normalmente isso acontece. Eu sou bom, porque os outros são maus. Eu sou melhor, porque o outro é pior. Mas nós nunca queremos exibir as nossas qualidades, mostrando também a bondade dos outros. Porque os outros também têm bondade. E qual é a vez que a gente mostra a bondade do outro? E diz, olha, eu realmente faço isso. Mas fulano de tal faz cada coisa maravilhosa. Sabe, o meu bolo é delicioso, mas olha, eu comi um bolo de uma pessoa ali que é fantástico. E geralmente quando a gente cozinha e faz o bolo e come do outro, olha, tá bom. Mas o meu, ó, dá de 10. Olha que coisa feia. Né? Quando a gente vai, que você é costureira, ou que você seja lá o que for, que você faz alguma coisa, e você admira o talento do outro, que faz a mesma coisa que você faz, né? Nós não exibimos as nossas qualidades, mostrando também a bondade dos outros, não é verdade? A verdade é que quando queremos ser extremamente julgadores, nunca, nunca hesitamos em fazer uma tempestade em um copo d'água. Na realidade, gente, nada é essencialmente bom ou mal. É apenas o momento, ou as circunstâncias que projetam as coisas de uma determinada forma. E a gente vai ver se aquilo, naquele momento está melhor, naquele momento está pior. Apenas isso. As coisas que nós consideramos ruins, são aquelas que nós não queremos, que nós não gostamos. Por isso consideramos ruins, mas quem foi que disse que é ruim? Outra pessoa vai lá e gosta. Às vezes você vê um carro vermelho e fala assim, meu Deus, que carro horroroso, eu detesto essa cor vermelha. Você! Mas o outro que comprou, amou. Né? Então a gente tem que ver isso. Mas aquilo que nós consideramos mal, para nós, pode ser muito bom, gente, para outra pessoa. Nós vemos os erros dos outros e não os nossos. Nós não conseguimos ver uma verruga em nosso rosto, mas conseguimos vê-la claramente no rosto dos outros. Conseguimos ver os nossos próprios erros, nós não conseguimos ver os nossos próprios erros, mas encontramos erros nos outros com muita facilidade. Não é verdade? Um provérbio da língua Uriá diz assim, A peneira fala para a agulha, tem um buraco em você. Nós nos esquecemos que vivemos em casa de vidro e que ninguém está com as janelas limpas. O Chico Xavier, ele contou uma história que uma vez, uma senhora, essa história é contada de várias formas, porque cada história que a gente conta, a gente modifica uma palavra aqui, outra ali, mas o significado é o mesmo. Ele disse que uma senhora estava lá, olhando da janela dela, a roupa da vizinha, e quando ele olhava, o marido vinha e perguntava o que é que ela tanto olhava. E ela dizia assim, ah, preguiçosa da vizinha, olha lá que roupa mal lavada, os lençóis amarelados, cheio de mancha. E o marido olhava e não via nada daquilo. E aí o marido foi lá dentro, pegou um paninho e passou na janela. E aí ela olhou para a janela e disse, ah, meu Deus, era a minha janela que estava suja, não era a roupa da vizinha. Será que isso nos mostra alguma coisa em nós mesmos? Não é verdade? Os outros podem nos ver mais claramente do que nós mesmos. Então nossos erros são mais visíveis para as pessoas do que para nós. Lá na Bíblia Sagrada, sabe, Mateus, capítulo 7, versículo 3, tem um ensinamento muito grande de Jesus, que ele fala assim, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Este ensinamento, ele está repleto de coisas maravilhosas. É preciso refletir sobre duas coisas. Toda atitude julgadora possui uma segunda intenção. E essa intenção, ela está escondida secretamente em nossos corações. O desejo de reclamar é uma intenção. O desejo de censurar, de condenar. Nossos julgamentos fazem com que sintamos, muitas vezes, melhores. Nós nos sintamos melhor porque julgamos o outro. Sabe aquela história de passar a mulher lá e eu estou lá com o meu marido, eu estou lá com o Val andando pela rua e passa uma mulher bonita, vestida, atraente, né? Ela não está vulgar, ela está charmosa, mas ela é muito bonita. E aí eu tenho ciúmes de Val, né? Eu tenho ciúmes. E aí eu vou lá e diminuo aquela mulher. Eu digo bem assim. Para que isso tudo? É que tolice. O ser humano é vaidoso, viu? Não devia ir buscar Deus? Deus, ao invés de ter tanta vaidade? E se meu marido me dá asa e ele fala da boca para fora, claro, verdade. Não era melhor que fosse buscar Deus? Que fosse para uma igreja? Que fosse se espiritualizar da boca para fora? Porque ele estava olhando a visão que ele estava tendo. E aí eu já acredito, eu já me sinto mais sossegada, porque, na verdade, eu achei que eu fiz a coisa certa. Mas você, no fundo, no fundo, sabe que você julgou. No fundo, no fundo, a sua consciência acabou de ser suja, de sujar. E é para a gente limpar a nossa consciência. Lá na Bíblia também, no capítulo 20, versículo de 1 a 16, está lá dizendo assim. Um proprietário de terras contratou alguns homens para trabalhar no seu vinhedo. Ele contratou trabalhadores para começarem a trabalhar em diferentes horas do dia, mas pagou a eles o mesmo número de moedas de prata. Alguns deles começaram de manhã, outros no início da tarde, e alguns outros só no final da tarde. No fim do dia, aqueles que trabalharam o período todo integral, né, que passaram o dia todo lá trabalhando, ficaram descontentes com o seu pagamento, vendo que estavam insatisfeitos, o proprietário de terra disse a eles. Gente, veja se você não se encaixa muito bem nessas coisas aqui que eu estou falando. Que todos receberam conforme o prometido. Aquele homem prometeu que iria pagar X para quem trabalhasse no vinhedo. Ele não disse assim, olha, eu vou te pagar X, porque você vai trabalhar de agora de manhã até a tardinha. O outro que chegou, ele não disse, olha, eu vou te pagar menos, porque você está pegando agora. E o outro que chegou no final da tardinha, ele disse, olha, eu vou te pagar menos do menos, porque você chegou só agora. E aqueles outros merecem muito mais. Ele não contratou você dizendo isso. Ele disse que ia te pagar. Tanto por aquele serviço. E você aceitou. Não importa o que ele vai dar ao outro. O que importa é que ele não mentiu para você. É que ele não está te enrolando, que ele não está te enganando. Ele está te pagando o que ele disse que ia te pagar. Ele tirou um centavo a mais. Se ele tirou, ele está errado. Mas ele não tirou. Não é verdade? Todos ali receberam conforme o prometido. Eles deveriam aprender a ficar contentes e não a comparar a si mesmo com os outros. Então aquela comparação foi uma atitude julgadora. Porque ele já se achou injustiçado e achou o outro um carrasco. Ele julgou. Nosso julgamento superficial é uma coisa horrorosa. É uma coisa horrorosa. Gente, temos que começar a entender isso aí. Pessoas comuns, elas observam e julgam super fluentemente. De acordo com a aparência, de acordo com o que ela vê. Um belo e humilde monge chamado Baba Ganesh, ele é popularmente conhecido como Bacatamalês. Ele foi um grande estudioso e um respeitado homem santo lá na cidade de Vrindavan, na Índia. As pessoas não o reconheciam com facilidade, porque ele era um homem muito famoso, muito belo, mas ele era muito humilde. E as pessoas não o reconheciam com facilidade por causa das roupas muito simples que ele usava. Uma vez ele foi convidado para uma congregação de alguns monges, de alguns monges importantes, onde o almoço foi preparado para aqueles sadus, para aqueles monges. Quando esse humilde monge, o Baba Ganesh, ele chegou ao evento, o recepcionista, sabe? Aquela pessoa que estava ali na porta, não permitiu que ele entrasse, porque ele não o reconheceu, porque ele estava se trajando. Tão simples que ele não reconheceu e não deixou ele entrar. Mas não teve problema, ele sentou do lado de fora do portão e comeu alegremente a comida, juntamente com os outros monges, que não eram tão importantes assim. Que não tinham sido convidados para aquela festa. Os outros monges, que eram importantes, notaram que aquele monge convidado, importantíssimo, para falar ali, ele não estava presente. Então eles começaram a procurar, 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 e depois de algum tempo, eles ficaram surpresos ao encontrá-lo comendo com os sadus que estavam lá fora. Com os monges que estavam lá fora. Enquanto o seu lugar, lá naquele banquete, estava reservado, junto aos que eram mais, vamos dizer assim, proeminentes, né? O lugar dele estava vazio. Então somos nós, somos muito tolos, quando julgamos pela aparência exterior, roupas, ou pelo que a pessoa tem, pelo carro, pela casa, né? Pelo modo da pessoa calçar um sapatinho simples, um chinelo, a gente julga muito. Então um santo, gente, foi convidado para um jantar. Ele compareceu vestindo roupas rasgadas. E a sua entrada no banquete não foi permitida. Aquele homem humilde, aquele homem sábio, aquele homem benevolente, ele não pôde entrar no banquete, o qual ele tinha sido convidado. Porque a roupa dele era velha e simples. Mas quando ele saiu e voltou vestindo uma túnica adequada, ele saiu e voltou e vestiu uma roupa adequada. Ele foi muito bem recebido. Sabe o que foi que ele fez? Ele se sentou para jantar e começou a dar comida para a túnica dele, para a roupa bonita dele. E todos ali vendo aquele comportamento estranho, as outras pessoas ficaram curiosas e perguntaram por que é que ele estava fazendo aquilo. E ele contou tudo o que aconteceu sobre ter sido impedido de entrar por não estar vestido numa túnica adequada. Normalmente julgamos o exterior e não tentamos compreender a verdade que existe interiormente. Eu acredito que nós estamos vivendo de aprendizados e vamos tirar bom proveito dessa lição, dessas atitudes julgadoras. Nós vamos sequer julgar, julguem a si mesmo, mas não para se culpar, para se punir, mas para reparar, para corrigir um erro que ainda existe em você. Limpe a sua consciência, faça uma faxina na sua consciência. Porque nós precisamos de verdade fazer essa faxina magnífica na nossa consciência para que o bem prevaleça em nome do amor, em nome da paz do mundo, em nome da paz da nossa família. Porque quando nós julgamos os outros, muitas vezes trazemos problemas para a nossa casa. Não é verdade? Nós julgamos com base nos nossos interesses egoístas, com base no nosso ego. Por exemplo, algumas vezes nós nos tornamos crítico quando comparamos a nós mesmos com as pessoas ao nosso redor. Não é verdade? Quantas vezes a gente vai, vamos dizer assim, a gente vai para uma praia com alguém, ou vai passear com alguém, vamos dizer na praia. E quando a gente chega na praia, que a pessoa tira a roupa, ou fica de biquíni, ou de maiô, ou de short, seja lá do que for, a gente olha para o corpo da outra, ou acha o corpo da outra feio, e começa a se comparar, dizendo assim, graças a Deus, olha, o meu está bem melhor. E ainda bota o nome de Deus nessa loucura, nesse equívoco nosso, nessa falta de consciência. Ou muitas vezes a gente olha para o corpo da pessoa e acha bonito, e começa a botar defeito. Não é assim? Para tentar compensar a minha infelicidade, a minha tristeza de não me achar bonita. Então tentamos encontrar erros nos outros, para provar que somos mais inteligentes, para provar que somos mais felizes, mais ricos, ou que temos uma aparência até mesmo melhor. E a gente fica ali apontando o erro, buscando o erro do outro, né? Para ver se a gente encontra um ponto melhor na gente, porque a gente só vive de se comparando. E a gente não precisa se comparar com ninguém, porque nós somos seres lindos, nós somos maravilhosos. Você é bonita do jeito que você está. Você é bonito do jeito que você está. A verdade é que nós simplesmente queremos nos sentir melhores que os outros. Sabe por que nós queremos nos sentir melhores? Porque vivemos muito em função do mundo externo. Nós esquecemos de mergulhar nesse oceano infinito, magnífico, nessa centelha divina que somos nós. Nesse Deus que habita em nós. Quantas coisas lindas nós temos. Quantas coisas maravilhosas nós temos. Não é verdade? Nós temos. Até mesmo na nossa família. Uma irmã muitas vezes critica a roupa ou o penteado de outra irmã. Isso acontece quando a filha critica a mãe e a mãe, com inveja da filha, também critica. Nossa, isso é uma coisa horrível. Costumamos fazer crítica quando os outros falham. A gente critica muito quando o outro falha. Nossa gente, a gente tem que começar a distribuir mais amor. Nós precisamos distribuir mais amor. Ao julgarmos os outros, escondemos a nossa hipocrisia. Por exemplo, quando a mulher foi pega em atividade dita como pecaminosa, as pessoas lá do Evangelho do Cristo quiseram que apedrejá-la. Mas Jesus os advertiu. Aquele dentre vós que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E quando todos ali ouviram aquilo, cada um deixou cair as pedras de suas mãos. E os mais velhos foram os primeiros a se retirar. Não foi assim? A gente não estudou isso? A gente não viu isso? A gente não vê isso o tempo todo? Nos ensinamentos do Cristo? Então Jesus olhou para aquela mulher e perguntou. Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Ela respondeu. Então Jesus disse. Vá e abandone sua vida de pecado. É isso que nós temos que dizer para a gente. Siga a tema, pelo amor de Deus. Mas aprenda com os erros. Não julgue mais. Não critique mais. Sabe? Olhe o outro. E não fique buscando imperfeição. Não fique buscando coisas ruins no outro. Jesus disse. Vá e abandone sua vida de pecado. Essa história está lá em João, gente. No capítulo 8. Eu não sei qual é o versículo não. Mas é lá no capítulo 8. Então nesse episódio. Dessa passagem bíblica. Duas coisas estão claras. Todos nós cometemos erros. E quanto mais velhos somos. Maior a carga dos nossos erros. Ao invés de aumentar a nossa miséria. Devemos tentar corrigir as nossas vidas. E as nossas atitudes. Está implícito. Que só Deus. Que só Deus. É capaz de julgar. Deus é a testemunha dos nossos corações. De todos os nossos pensamentos. Palavras e ações. Então vamos meditar. Cada vez que vier alguma coisa na nossa mente. Para criticar. Para julgar. Paremos. E absorva. E absorva. Ao invés de condenar. Seja você aquela pessoa que está lá. Que foi convidada para participar de um juízo. E você vai dar o seu veredicto. Absorva a pessoa. Absorva completamente você. Absorva completamente o outro. Não condene. Para que não seja condenado. Não julgue. Para não ser julgado. Não destrua a imagem do outro. Para que a sua imagem não seja destruída. Deixe prevalecer o amor do Cristo em nós. Deixemos o amor do Cristo prevalecer em nós. Meu Deus. Tanta coisa maravilhosa. Que nós temos para viver. Para passar. Sabe. Sejamos exemplo de dignidade. De amor e de virtude. E não exemplo de fofoca. Exemplo de uma coisa ruim. Exemplo da maledicência. Seja apreciado. Porque você sabe olhar as pessoas sem julgar. Não seja apontado como aquele que tudo vê. E tudo culpa e reclama. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para você aqui. Se você gostou. Você que está aí me assistindo no canal do Youtube. Deixa o seu like. Se inscreve no nosso canal. Divulga o nosso canal de luz. Esse programa Nova Era. Ele estará ao ar. Todas as terças e quintas-feiras. Com palestras e temas diversos. Programas diversos. O nome do programa é Nova Era. Porque é a Nova Era que nós estamos vivendo. Tá. Mas ele estará aí. Toda terça e quinta. Se você quiser participar. Você pode ligar para a gente. Você pode ligar. Eu deixei para ver a mensagem aqui da Dani e da Nena. Por último gente. Porque. Eu sei. Que o que elas vão me falar. Eu ia ficar mais uma hora falando. Porque são pessoas maravilhosas. A Dani está dizendo aqui. Maravilhoso como sempre. Maravilhoso é você minha flor. Que se permite o autoconhecimento. Que quando a gente se permite conhecer as coisas. Aprender sobre as coisas. A nossa vida se torna melhor. Mais harmoniosa. E a gente atrai coisas boas. E vamos ouvir a mensagem da Nena aqui. Boa tarde Thelma. Boa tarde a todos ouvintes da Rádio Sou. Pois é. A pura verdade que você está falando. Né. Então eu já estou aqui. Tá. Cheguei um pouquinho atrasadinha. Mas estou aqui. Beijo para todos. Você nunca chega atrasado. Não existe o atraso. Porque esse vídeo vai ficar. Esse áudio vai ficar gravado. Lá no canal Espiritualismo TV. No Youtube. E você vai poder. Estar conectado conosco. Então agora gente. Eu vou deixar vocês. Com a linda música da Elisabeth Lacerda. É o Salmo 91. 90-91. Para nos proteger dos perigos. Se você quiser pegar uma água aí. Ou estender sua mão. Para abençoar a sua casa. Para abençoar a sua água. Para abençoar uma parte do seu corpo que está enferma. Para abençoar o seu coração que está angustiado. Toca nele. Toca. Ou estende a sua mão. Ou se você quiser expandir. Essas bênçãos. Então faça mais. Coloca a sua mão para cima. Assim ó. Para abençoar. A todos que precisam das bênçãos divinas. Então eu vou deixar vocês. Com o Salmo 90-91. Na voz de Elisabeth Lacerda. Paz e luz. Salmo 91. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus. O meu refúgio. A minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro. E da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo de suas asas. Seguro estarás. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno. Nem seta que voe de dia. Nem peste que ande na escuridão. Nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado. E dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás. E verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Portanto, tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei. Poluei num alto retiro. Porque conheceu o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livraloei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Ó Senhor, seja louvado.